O que é o que é o que é? Não digo marcura. O cumprimento ao jogo é engando para o contra-ataque que culminou numa assistência maravilhosa para Álvaro Morata. Aqui a abrir o ativo de forma perfeitamente natural. Não schalta ninguém o Sérgio neglected. Pode ser cruzamento de Andreazzi Iniesta, que vem que joga a Espanha. O cruzamento para o segundo gol. Álvaro Morata entrou para a lista dos marcadores. Graças a uma combinação perfeita entre os dois jogadores espanhóis, bola à linha, cruzamento e Morata no sítio certo a cabecear desce o quinto minuto do jogo e a Espanha em vantagem por 2-0 É, parece fácil a jogada torna-se fácil porque os exultantes também esta combinação aqui esta ação de cruzamento cruzamento ele que habita Ush mais nada do Petriela vai dar o 3-0 vai ser Isco a bater para o fundo da baliza o erro clamoroso do guarda-redes de capitão do Listens vai me dar a oportunidade para Isco faturar nesta partida marcou 2 à Itália e já colocou também o seu nome na lista dos marcadores um minuto depois do gol de Morata sim, mas começa a ficar fácil demais a perspectiva era essa mesmo uma vitória tranquila da Espanha agora com um quarto ou seja atirada da zona defensiva vai direto para o golaço David Silva a mandirada adiantou a barreira de 4 jogadores esta execução para a esquerda tem primor e faz o 4-0 para a Espanha parece fácil mas só o alcanço dos melhores execução sublime do jogador do City não há hipótese que o Peter Ghella se falhou no lance do terceiro golo no golo do Isco aqui não tem qualquer hipótese sim, mas entra o passo para Pedro pode ser cruzamento e se há mesmo para Mareta e não marca por acidente porque é o Iago Aspas que vai empurrar para o fundo da baliza e o jogador galego a entrar para a lista de marcadores após o esclarecimento de Morata a barra a balenda bate em Peter Ghella e fica a saltitar sobre a linha e tanto espaço para cruzamento que o Morata podia ter feito melhor estava enquadrado tinha tudo para colocar bola mal batido e a partir daqui eu acho que o Morata não falha não falha aqui a colocação da bola na baliza não sai tão forte como eu o desejaria não, não falha não falha podia ter colocado a bola um pouco mais distante do guarda-redes este passo é fantástico o Iago Aspas dispara para Petriella defender Iago Aspas evita o adversário sentou o adversário para fazer a sua segunda no jogo e o sétimo da Espanha Iago Aspas a fazer uma simulação fatal para o adversário passou de rojo o Pedro aqui tenta colocar bola no posto mais distante e a partir daqui não tem travão suficiente para parar ui que maldade a Borgmeier atenção este lançamento longo para Delefeu ui é um golo tão fácil de Delefeu não sei se a bola toca no Goppel sim toca toca em alguém está o espelho dos 8 a 0 da primeira volta completado Delefeu pediu a bola terá sido Iniesta fez-lhe vontade um autogolo do Goppel Petriella foi no Zigue e a bola acabou por ir no Zague há aquele desvio do lateral esquerdo deixa para Iniesta não remata e acabou a partida não houve remata acabou o jogo e que a protesta por criar a bola na marca de penalti cumprimento entre os dois técnicos 8 a 0 para a Espanha igualzinho ao resultado da primeira volta tudo contado neste desafio resta de agradecer ao Nuno Presumo a companhia e sobretudo os comentários